Música 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 Essa é a turma Construção civil A turma do CC é nóis Vamo construir Tudo que estiver no nosso alcance Hey! Essa é minha turma onde é tudo a sua Ilusivo Vénus minha turma é tudo nice 100% de saber não me impede ir à frente Um tipo o pai se mora preciso minha história pela frente A verdade é que vacilo a ramos Mas ninguém inteligência nos contamina Pegámos esses lábios criámos piripaque Alguns se apaixona mas China está no sangue desses putos É tudo fácil Logo toco álbum curtindo o oito esmolato Hora de intervalo curtindo o SOS Logo vejo uma brega de curva BNS congestão é palavra que rima a relação Não nego sou direto Expresso tudo o que eu peço Não jogo com putos e respeito sem educação Tudo fácil na turma vem de muita aspiração Falam cenas que não tocam coração Esta é turma Construção civil A turma do CC é nóis Vamos construir Tudo que estiver no nosso alcance Hey! Esta é turma Construção civil A turma do CC é nóis Vamos construir Tudo que estiver no nosso alcance Hey! Segunda-feira Tô de volta Faço nota Com a caneta Sem nenhuma moto Faço tremendo esse planeta Vou de desenho Que não faça turma Um pilar Construindo o seu futuro Man! Por isso te digo Meu irmão Vai em frente Não desista Vai em frente Não desista Man! E o Sanji Mutagara Não desista Sua luta Aqui mesmo Se irasta Aqui é potente Sem por sempre Aqui aprendamos a construir Junco a minha turma Nós vamos assumir Por a mão na obra Sem mais demora Esta vida é dura Mas pra mim é tão nice É tão nice Essa turma é tão nice Cá nós marramos Brincamos Maning É tão nice Esta é turma Construção civil A turma dos CC É nóis Vamo construir Tudo que estiver Nos alcance Hey Essa é turma Construção civil A turma dos CC É nóis Vamo construir Tudo que estiver Nos alcance Hey Essa é mesma turma Onde tudo atua Onde encontras engenheiros Que te fazem lua Com barras fazem sua Tornando-te uma mula Se não entendes nada disso Vai à rua Desculpa Putos ultimamente Querem zoom Comparações CC não despeja Tempo para Recreações Please Vai pra casa garoto E tente outra vez Ah Querem se tem monso Vais morrer de vez Sem dúvida Não somos os melhores Não buba Representa a reita Dos pontos De fuga Turma que daqui a alguns meses Graduará Mas onde Quanto Onde Não saberás Essa é a turma Onde estão Futuros engenheiros Que irão Por amor na obra Claro que não As inconstruções Irão pro chão Afanhella Alva Andreque Inquisito Rubi de sofrimento Alice Nalito Euro Augusto Castigo Trome Ivan Fátima Isabel Nelson Pinta Santo Wallace Dilton Fátima 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 Fátima